Música A gente vai para cima, abaixar o lado certo. Um ponto alto, primeiro. Dois. Um ponto alto. Um ponto alto. Um ponto alto. Vamos fazer um ponto alto. Esse baixo aqui, é um ponto alto cheio. Você pode ir para cima, para cima. Atenção. Atenção. Agora, vamos para o lado. A gente vai para a porta do pé. É melhor ainda. Tirei o braço. Agora, tem que fazer um pouquinho mais devagar. Agora, vamos para a bola. Vamos fazer um pouquinho, depois vamos para a bola. Vamos lá, mais um pouquinho, vai. Mais de cinco minutos, vem a dispara, vai. Pessoal, vamos devagar, vai. Vamos lá para o primeiro chute.